Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falarmos a respeito da modalização do discurso, conteúdo esse que está no nosso capítulo 11 da pochila ângulo 1, e o nosso último capítulo, antes de partirmos para a pochila 2. Nós vamos entender de que forma esses conectivos, essas palavras, esses termos agem diante de uma frase e, consequentemente, diante da produção do texto, tá? Essas pequenas palavras, esses pequenos grupos servem também como forma de construção textual e eles colocam aí dentro da construção textual uma pequena exemplificação daquilo que você quer expor. Você quer lamentar? Você quer fazer com que o seu texto tenha uma soma, uma adição, um contraste? Vai depender do conectivo que você vai utilizar, tá? Vamos lá! A modalização do discurso pode trazer reflexão, opinião, intenção, ponto de vista, sentimentos, crítica. Isso tudo vai depender da palavra que você escolhe para fazer parte do seu fluxo textual. Então, muito cuidado aí! Existem alunos, pessoas que utilizam palavras que não têm relação com aquilo que eles querem estabelecer como forma de contato dentro do texto. Então, você precisa utilizar o conectivo correto para que sua modalização, o modo do texto que você vai expor também surja de maneira correta para quem for ler, tá? Primeira coisa, nós não podemos falar de modalização sem antes falar de discurso. Discurso esse que nós já vimos em aulas anteriores, nós só vamos relembrar, ok? Vamos lá! O que é um discurso? É a atividade comunicativa desenvolvida entre interruptores capaz de gerar sentido. Então, pode ser um grupo de pessoas, pode ser duas pessoas, mas o discurso é aquela forma de comunicação. Se alguém te faz uma pergunta e você responde, isso gerou comunicação. Se gerou comunicação, vocês estão dentro de um discurso. Essa nossa aula, mesmo que distante, eu estou aqui explicando para vocês. Vocês estão ali, de casa, ouvindo e acompanhando. Isso é um discurso. Vocês estão captando aquilo que eu estou explicando e processando as informações, ok? Continuando. Esta atividade comunicativa é constituída de texto e contexto discursivo, ou seja, quem fala, com quem fala e com que finalidade. Qual é a finalidade da nossa aula de hoje? Então, tudo isso faz parte do discurso. Você não fala aleatoriamente. Você fala por um contexto, por uma situação que vai ser desenvolvida ou que foi desenvolvida. Então, todo expressar comunicativo, você emite de acordo com a situação que foi inserida, ok? Nossa aula de hoje é para explicar o conteúdo para vocês. Então, existe ali uma institucionalidade dentro desse setor comunicativo, tá? Partindo disso, nós temos aqui, a gramática estabeleceu três tipos de discurso. Nós já vimos também, nós trabalhamos em sala, fizemos atividades. Nós só vamos relembrá-los também, tá? Primeiro discurso, nós já falamos o que é, mas existem aí situações aos quais vocês vão inserir esses tipos de discurso, tá? Vamos nos atentarmos para ver se vocês estão inserindo corretamente cada discurso, ok? Vamos lá. Primeiro discurso, nós temos um discurso direto, que é aquele discurso onde os personagens vão ter uma expressão, vão ter uma liberdade dentro do texto. Professor, de que forma isso acontece? Para você perceber que esse personagem foi livre, expressou seus sentimentos, suas emoções, suas técnicas, vai ter pontuação, contravessão, dois pontos, tudo isso indicando que foi o personagem que emitiu a sua própria fala, que emitiu a sua própria emoção e que emitiu o seu próprio pensamento, julgamento, seu próprio juízo de valor, tá? Diferente do discurso indireto, que há a interferência do narrador. É o narrador que passa todas essas expressões, todos esses juízos de valores, tá? Ou seja, o narrador transmite a fala do personagem, não é o personagem que está livre para falar. O narrador faz interferência, ele emite, ele fala e ele rouba, vamos dizer assim, essa voz do personagem, tá? No discurso indireto livre, há a junção do discurso direto, mas o discurso indireto, ou seja, vai ter confusão aí dentro do discurso indireto livre, vai ter falas que você não vai saber se foi o personagem ou se foi o narrador. Vai ficar aquela confusão e aí você vai continuar lendo o texto. Isso não quer dizer que a história não tenha sentido, isso quer dizer que vai acontecer aí uma confusão na sua mente. Quando você fizer a leitura, você de casa não vai conseguir detectar quem foi que expressou aquela vontade, aquele desejo, aquela fala. Se foi o narrador ou se foi o personagem, tá? Dependente de qual personagem seja, vai ter sempre essa confusão aí, um discurso indireto livre. Lembraram agora? Ok, então, vamos continuar. Partindo para o nosso conteúdo de hoje, que é muito importante, tá? Ele vai fazer parte do texto de você excluir corretamente e vamos dizer assim que ele serve como uma espécie de coesão também. E lembre-se que as coesões eram quantos pontos? Não é nem 200 pontos. Muita coisa, né? Vamos lá ver o que é modalizações. A modalização é considerada a maneira que o emissor se expressa em relação ao conteúdo da frase. Ao grau de verdade existente nela, advérbios, certos verbos e também algumas categorias gramaticais como substantivos podem contribuir para modalizar o discurso. Professor, eu não entendi o que é essa modalização. Isso tudo é muito confuso. Vamos lá para o exemplo, para ficar mais fácil sair para você de casa? Olha só. Vamos prestar atenção. Eu vou fazer a leitura de duas frases. Uma delas está um pouco diferente. Vamos saber por quê. Atente aos discursos. O Brasil terá crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres, devido à crise no exterior. Ok. Fiz a leitura da minha frase. Consegui entender o que ela quis me dizer. Houve um discurso, tá? Porque eu consegui entender aquilo que está expresso na frase. Mas vamos observar outra frase para saber se há diferença? Olha só. É possível que o Brasil tenha crescimento inferior ao esperado nos próximos semestres, devido à crise no exterior. Uma das frases emitiu um grau de verdade. Será qual foi? Olha só. A primeira frase emitiu um grau de verdade. Olha só como iniciou. O Brasil terá crescimento. Ele afirmou. Isso é um grau de verdade. Se você afirma, as pessoas vão julgar, vão fazer um juízo de valor de que aquilo é verdade. Ele afirmou. Ele disse com todas as letras que o Brasil terá. O verbo por si, ele fez esse juízo todinho aí. Ou seja, um juízo de grau de verdade. Diferente da segunda frase. Quando ele disse, é possível que... Neste segundo exemplo, que é a mesma frase, ele só colocou uma modalização. Ele não afirma, tá? Fica aí no meio do termo, fica uma dúvida, fica uma incerteza. Pode ser que haja crescimento, pode ser que não haja. Ele não expressou o grau de verdade. Ele utilizou, é possível que... Simplificando que esta frase pode ser incerta, tá? Então, observa como é diferente quando você coloca, insere um modo, uma modalização. Então, vamos continuar. Vamos para um outro exemplo, para que vocês aí de casa fiquem atentos. Vamos para mais um exemplo. Olha só. A empresa teve uma queda de rendimento neste último trimestre. Ou seja, ele passou uma informação. Que a empresa teve uma queda. Opa! Processei a informação e entendi a informação. Vamos para o segundo exemplo. Lamentavelmente, a empresa teve uma queda de rendimento neste último trimestre. A segunda frase tem um juízo de valor. Pela palavra que foi expressa, lamentavelmente, significa dizer que é um juízo de valor negativo. Ou seja, é triste. Ele não ficou feliz com a situação. Então, da primeira frase para a segunda frase, houve muita diferença só por causa do termo, da palavra, do conectivo escolhido. Então, às vezes, no ato da nossa fala, nós emitimos também vários modos de discurso. Ok? Então, na hora da escrita, isso pode soar diferente. Porque no ato da fala, você emite. A sua fala pode ficar mais mansa, mais tranquila ou mais forte. E no ato da escrita, isso tem que ficar comprovado por meio de termos. Porque lá você não vai poder escrever, se você está triste, se você está feliz. No sentido de que você tem que expressar na frente. Você vai ter que escolher isso por meio das palavras. Então, a frase 1. A frase 2, ela é diferente. A frase 2, o termo lamentavelmente, emite uma modalização. Emite um juízo de valor. A pessoa ficou triste com o que aconteceu. Partindo disso, nós temos aí tipos de modalizadores. E aí, vocês vão ter que reconhecer cada um. Onde é que eu posso utilizar cada um, dependendo do que eu queira escrever. Olha só. Nós temos as modalizações lógicas. Nós temos também as modalizações deonticas. E nós temos também as modalizações apreciativas. Vamos verificar agora, como cada uma acontece, de que forma eu vou poder utilizá-las. Olha só. Primeiramente, nós estamos vendo as modalizações lógicas. Que são aquelas que partem de princípio de possibilidade e certeza. Professor, como é que eu vou fazer isso na escrita? Nós temos aqui alguns termos, algumas palavras reconectivas. Que vocês podem fazer esses juízos aqui. De possibilidade e de certeza. Olha só. É possível o quê? Você é de casa. Possibilidade ou certeza? Tenho certeza o quê? É possibilidade ou certeza? Vou respondendo. Talvez. Possibilidade ou certeza? É possível o quê? É certo o quê? É provável o quê? É claro o quê? Isso deve. São algumas das modalizações que vocês podem utilizar para expressar um ou outro, tá? Cuidado. Alguns vão expressar possibilidade, outros vão expressar a certeza, ok? Então, dependendo do que você queira escrever, você escolhe ali a melhor maneira, o melhor método, para que você possa fazer o seu juros de valor. Partindo ainda, nós temos as modalizações ideológicas, tá? Partem do princípio da permissão e obrigação. São elas. Você pode, você tem que, eu preciso, você deveria, você deve, eu te aconselho, eu sugiro que, é preciso que. Aqui, vou relembrar para vocês uma situação onde apareceu o cartaz em Imperatriz com a seguinte frase. Era para procurar candidatos para uma vaga de emprego e aí tinha a seguinte frase no cartaz. O candidato tem que ser de Imperatriz. E mais à frente tinha um outro cartaz com a seguinte frase. O candidato tem de ser de Imperatriz. Será que tem mudança nessas duas frases? Na primeira frase, tem que, não é no sentido de obrigação. Ele pode ou não ser de Imperatriz, tá? Na segunda frase, tem de ser de Imperatriz, obrigatoriamente ele tem que morar aqui. Tem de ser de Imperatriz, tá? Então, existe aí uma diferença entre tem que, tem de, tá? Observem na hora de escrever. Isso tudo é muito importante. São detalhes pequenos, mas são detalhes que fazem diferença na hora da fala e, principalmente, na hora da escrita, tá? Conseguiram entender? Obrigação, permissão. Vamos para o último, a última classificação. Modalizações apreciativas. Partem do princípio de análise e julgamento. Vamos ver de que forma isso acontece? Felizmente, ou seja, positivo. Pena que, negativo. Lamentavelmente, que foi o termo utilizado lá no exemplo, ó, negativo. Ainda bem que, positivo. Estranhamente, fica aí no sentido de julgamento. Fielmente. Curiosamente, dependendo do contexto ao qual ele é aplicado, pode soar como um julgamento ou uma análise. E, tristemente, tá? Sentindo negativo. Então, são apreciativas. Elas vão fazer com que a frase, o texto que você insira, qualquer um desses, tenha aí juízos. Então, muito cuidado na hora de você se expressar, tá? E isso pode trazer certos prejuízos aí no sentido de entendimento. Porque, se você não utiliza o conectivo, a palavra e a modalização correta, traz prejuízo de sentido para o seu texto. E, se traz prejuízo de sentido, significa dizer que você não foi objetivo e nem claro, perdendo aí uma pontuação significativa no que diz respeito à construção, tá? Temos aqui uma atividade para que vocês possam refletir sobre os modalizadores, sobre o discurso. Vocês vão ler aí a seguir esse texto, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Lá vem o Brasil descendo a caixoeira. Os slides serão enviados, o texto é pequeno, tá? Os slides serão enviados na agenda do, juntamente com a atividade. Vocês vão fazer a leitura do texto, retirando os modalizadores, que vocês perceberem, circulem, ou escrevam no caderno. E, a partir de quando vocês tirarem todos, vocês vão classificar, ó. Aí, vocês vão voltar aqui para a lista. É um modalizador lógico? É um modalizador deontico? É um modalizador apreciativo? E aí, vocês vão ver. Ele traz possibilidade ou certeza? Se for lógico? Ele traz permissão ou obrigação? Se for deontico? Ele traz análise e julgamento? Se for apreciativo? Vocês vão fazer a retirada e vocês farão a classificação, tá? Então, acompanha a Agenda Edu, para que vocês possam responder a atividade. O texto é muito bom. Ele traz uma reflexão muito grandiosa daquilo que nós passamos e iremos passar durante muito tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, anotem as dúvidas na leitura do texto. Se houver alguma palavra que vocês não entenderam o significado, circule-a e procure o significado. Caso você não encontre, pode contactar aí, eu que sou o professor, no WhatsApp, nas redes sociais, que eu vou tirar as dúvidas que permanecerem com vocês, tá? Beijos e até a próxima! Tchau, tchau!